A Prefeitura quer apontar em audiência pública a realidade sobre as terceirizadas. Tem uns detalhes aí, vamos lá. Sim, o secretário Donizete Simeone, que trabalha com as contas públicas da Prefeitura de Araraquara, garante que o município não tem dívida alguma com empresas terceirizadas. Segundo o Simeone, quando aparece alguma conta a pagar que entra como dívida, é questão rotineira por atraso em repasse do Estado ou da União, principalmente com empreiteiras. O maior problema que a Prefeitura enfrenta é com a empresa Coluna, que está tendo sérios problemas de atrasos com os salários dos seus funcionários. E nessa semana a Prefeitura deve avançar as conversas com o Ministério do Trabalho para apresentar uma proposta da própria Prefeitura pagar diretamente os funcionários sem repasse para a terceirizada. Ainda segundo o Simeone, é uma manobra com muitos entraves legais que vem dificultando essa pretensão. Como a empresa ganhou uma licitação, há tempos a Prefeitura tem desenvolvido esforços para romper esse contrato, situação também que requer um trâmite ilegal. O secretário não se negou a falar no ar, porém está impedido por um problema de voz em razão de uma gripe. Ontem eu conversei com o Simeone, estava até difícil dele falar tal, mas ele disse, Madalena, eu vou durante a... vai ser de 19, não é, Chico? 22. 22, não é? Isso. Então ele falou que vai apresentar toda a orientação e dizendo que a Prefeitura não deve absolutamente nada, nada, nada para ser ser realizadas e que muitas vezes o que aparece... Outro tema, Madalena, pode seguir, pode seguir. Então vamos lá. Porque ele disse que muitas vezes aparecem dívidas, porque tem uma empreiteira que está fazendo, por exemplo, um asfalto ou que faz alguma realização tal e que essa dívida aparece porque o repasse atrasou, mas logo é acertado e a questão sai exatamente do roteiro, da transparência. Então volta à normalidade. Agora vai ter que explicar na audiência pública se tem ou não alguma dívida. ele disse que não tem, está lá garantindo que o único problema realmente é a coluna e que ele quer, o prefeito pediu que ele resolva essa questão com a coluna e tire a coluna exatamente da licitação ou elimine da licitação. Mas tem todo um trâmite legal, porque disse que é difícil, porque ganhou uma concorrência, agora está acertando, tentando acertar com o Ministério legalmente, qual é o trâmite legal, a manobra legal para a própria prefeitura fazer o pagamento do funcionário sem passar pela coluna. É uma situação que a gente, o Chico, o Ernesto, o Fernando... Ou pelo menos depositar em juízo, Madalena, porque o trabalhador não pode ser prejudicado. Mas depois de estar em juízo não pode tirar o dinheiro? E aí como é que faz? Tem que estar na mão do trabalhador. Exatamente. Esse é o caminho, Madalena. Tem que encontrar uma forma legal de fazer esse pagamento. Agora, em 2023, havia esse montante a pagar, no final de 2023, de 11 milhões de reais para terceirizadas. Isso foi respondido por meio oficial à Câmara de Vereadores, um requerimento do vereador Marquesi. Então, por isso, uma audiência pública também está sendo convocada para colocar esse assunto, não só esse, mas esse assunto também no centro do debate. Eu perguntei isso para ele, mas o Simeone apareceu? Não é realmente apareceu. Sabe o que acontece? Empresas que não apresentaram os documentos... É isso que precisa ficar muito bem claro nessa audiência pública, porque a Prefeitura, já foi até dito aqui, sempre tem essa justificativa. Empresas não apresentaram determinado documento, determinada nota. A empresa, por outro lado, se defende, diz que não, que entregou. E aí a Prefeitura é que demora a repassar. E essa informação que chega na conta para o trabalhador, que é o lado mais fraco da história. O fato é, isso tem que se resolver. A audiência pública tem que acontecer e todos os questionamentos têm que ser feitos. E a Prefeitura tem que deixar tudo muito claro, inclusive por meio de documentos, porque o trabalhador não pode ficar sem receber o 13º. Falamos com um cidadão em fevereiro que ainda não recebeu uma parcela do 13º. Isso não é justo, Fernando? Não, eu acho que não só é justo. Eu acho que, infelizmente, a gente fala muito de problemas com terceirizadas. A terceirizada que veio para solucionar problema parece que gera mais problema do que resolve. É claro que existem empresas sérias, é claro que existem empresas que culpem aquilo que funciona. Aliás, o Neonjeto disse que a maioria são empresas sérias. Sim. Às vezes, porque, por exemplo, é bom que você mande o repórter nessa... Porque a gente quer explicar direitinho como é que funciona. Nós não liberamos dinheiro enquanto não trouxerem todas as notas. Por exemplo, a Florestana tem que mostrar quanto realmente podou, mostrar os documentos, mostrar a gasolina que gastou. Enfim, tem tudo isso para a gente poder liberar o dinheiro. Enquanto não libera, nós não fazemos o pagamento. Seguramos o pagamento, fica lá realmente a pagar, mas nós não pagamos. Então, está pedindo para a gente mandar um repórter lá, que ele vai explicar item por item, porque são detalhes. Então, é difícil você explicar falando. Agora, vai lá que tem os documentos mostrando como é que a coisa realmente funciona. Eu estou recebendo a informação agora que esses funcionários estão afirmando que se o pagamento não cair na conta até amanhã, no sábado eles param as atividades. Aí imagine o problema, o transtorno que isso traz para a administração pública. Eu acho que ia acontecer ontem, parece um encontro do Nizete com o pessoal, para ver se poderia a Prefeitura assumir exatamente essa postura de pagar essa empresa. Agora, tem que ter essa empresa, se ela não está agindo. O D. Nizete diz que ela é problema, problema, problema mesmo. Então, mas já vem há meses. Há meses a gente vem trazendo reclamações de trabalhadores dessa empresa coluna aqui. E o município não consegue, por meio da Justiça do Trabalho, resolver esse problema. Tem que acelerar. Se constata que a empresa está gerando problemas, transtornos, repentinamente ou repetidamente, tem que trazer o caso para a Justiça do Trabalho e cobrar agilidade. Não pode deixar o trabalhador sofrendo essas consequências. A Prefeitura vai ter muita dificuldade para tentar fazer o que ela pretende, Madalena. Essa condição vai esbarrar, infelizmente, em trâmite ilegal, porque você praticamente atravessa um determinado momento ali que você não conseguiria fazer isso. Agora, o que eu acho que tem que acontecer no Brasil, para evitar esse tipo de situação, já que existem tantas empresas que estão aí fazendo esse tipo de serviço, e algumas delas, infelizmente, acabam não cumprindo aquilo que se propõe a fazer, é você criar uma válvula especial, algum tipo de caminho diferenciado para você resolver. O que não dá para acontecer é você ter os funcionários reclamando que nós estamos agora, em fevereiro, quase na metade de fevereiro, nós receberam. Está louco. Isso. É isso aí. Bom, então, vamos esperar. Eu pensei que fosse às 19h, é 22h a audiência? É 22h às 18h. 19h é outra audiência pública. É outro tema. É o transporte público. Então, vamos mandar o repórter lá, né, Chico, se você quiser ir, o Bonioli, o Flavinho, enfim, nós temos que ter gente lá para perguntar qualquer dúvida que tiver para a gente ver. Agora, sei lá, né, a terceirização, todo mundo optou pela terceirização, mas a terceirização é problema em Anacuara, é problema em Matão, é problema em São Carlos, e a gente percebe aí que, ó, o serviço público, a pessoa tem muitas garantias e tal, mas eu só sei que no passado não tinha terceirizado e a coisa funcionava, né? Então, eu não sei realmente o que pode ser feito com essa questão, porque o neoliberalismo, ele defende, né, Ernesto, a terceirização de empresas, né, a liberdade e tal, mas aí que está o negócio, a coisa está se complicando cada vez mais, né? Eu continuo defendendo a terceirização porque eu acho que é uma maneira de desinchar a máquina pública, porém, eu peço urgentemente que se revise a maneira como são feitos os contratos e essas leis, porque deve ter mecanismos de se punir mais rapidamente uma empresa que não esteja se comportando como ela prometeu na licitação. Porque a gente sabe, Madalena, na hora que sai a licitação, promete mundos e fundos. Na hora que a coisa começa a andar, você vê que a gente tem, no meio de muita empresa boa, empresas picaretas que maculam a todos. A gente não pode pegar só pela laranja podre e julgar a caixa toda. A lei tem que ser mais flexível, Madalena, no sentido de agilizar o processo de rompimento de contrato. Uma das partes, quando não cumpre o contrato, o contrato pode ser encerrado. Depois justifica para a justiça porque o contrato foi encerrado. É assim e já chama a segunda colocada, portanto, do certame. O Lucas tem complementação da redação. Pois não, Lucas? Tenho sim, Chico. Os vigilantes encaminharam uma carta ao sindicato e aí, respondendo a dúvida, essa situação atinge aproximadamente 150 vigilantes. E nessa carta, eles dão um ultimato à empresa coluna. Eles dizem que, caso os pagamentos não sejam realizados até a data de 9 de fevereiro, ou seja, até amanhã, com o prazo máximo de 16 horas, os colaboradores que aderirem não assumirão seus postos de serviço de maneira gradativa a partir desta data, até que todos os débitos sejam sanados, permaneceremos paralisados de forma ordeira e pacífica. Muito bom, quer dizer, e vem o carnaval aí, né? Então, essa coluna aí parece que trabalha mais com o sistema de segurança, né? São empresas de vigilância. De vigilância, né? Sim, órgãos públicos. Muitos próprios vão ficar aí, a prefeitura talvez possa assumir agora, numa questão emergencial, o pagamento. Depois vai discutir se não paga a empresa, tal. Alguma coisa vai ter que acontecer nisso aí. E se o Donizento tiver alguma nota, por favor, né? Não pode falar, mas pode escrever, né? Então, quer dizer, a gente tem aí o prazer de colocar a verdade, apenas a verdade, e nós vamos acompanhar essa audiência pública, né? E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas. E para a gente também saber que você está nos acompanhando.